Abertura Até 9 de março de 2015, solenidade comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. Para presidir os trabalhos desta noite, convidamos a excelentíssima senhora vereadora, professora Poliana Gama. Convidamos a ocupar o seu lugar a excelentíssima senhora vereadora Graça. Excelentíssima senhora vereadora Goretti. Excelentíssima senhora vereadora Vera Saba. Para compor a mesa dos trabalhos desta noite, convidamos as homenageadas. Doutora Ana Paula de Carvalho Pereira. Senhora Marcela Vitti. Senhora Maria de Lourdes Santos Silva. E senhora Roberta Borrego. Vindamos também a senhora Odila Maria Sanches, secretária municipal de Administração e Finanças. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, prefeito municipal de Taubaté. Senhora Tenente Marcela Bezerra Dias, neste ato, representando o excelentíssimo senhor general de brigada Aquiles Furlan Neto, comandante da aviação do Exército. Professora Mestre Celinha Marques, vereadora da 12ª e 12ª Legislaturas, autora da lei que instituiu a Semana da Mulher no município de Taubaté. E professora Marli Magalhães Bastos Prado, assessora parlamentar, neste ato, representando o excelentíssimo senhor padre Afonso Lobato, deputado estadual. Pedimos às senhoras que se acomodem. Passamos à abertura oficial. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Em conformidade com o Decreto Legislativo nº 438, de 24 de outubro de 2013, de autoria do vereador Carlos Peixoto, na data em que comemoramos o Dia Dessas Guerreiras, que pensam com coração, agem pela emoção e vencem pelo amor, que trazem no rosto, mesmo cansado pelo trabalho dobrado, a beleza no sorriso e encantamento no olhar, não poderíamos deixar de nos lembrar de uma vencedora, que nascida nessas terras de Lobato, aos oito dias do mês de março, brilhou como mulher, mãe e profissional. Falo aqui de Hebe Maria Monteiro de Camargo Havagnani, ou simplesmente Hebe Camargo, como ficou conhecida a grande diva da televisão brasileira. Foram 83 anos espetaculares de uma verdadeira estrela, um ícone não só da televisão e da comunicação, mas do Brasil inteiro. Convidamos a todos a cantar o hino nacional e a seguir o hino de Taubaté. O Hino Nacional 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 Boa noite a todos, é com muito carinho que recebemos todos vocês, em especial nossas homenageadas e que eu inicio nesse momento a saudação, doutora Paula, Marcela Witt, senhora Maria de Lourdes e a Roberta. E também saúdo aqui a presença das colegas vereadoras Maria Goretti, Vera Saba e nesse momento presidindo a sessão, a colega vereadora Maria da Graça. Dia da Mulher, tantos significados, mas é a sua origem. É claro que dado ao contexto que nossa cidade está inserida, uma cidade universitária, é claro que todos nós aqui sabemos, mas deve haver quem não saiba, e por isso é sempre bom lembrar, tantos significados e a sua origem. Em 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica para tecida em Nova York fizeram uma greve, reivindicando melhores condições de trabalho, como a redução de cargo horário e equiparação salarial com os homens, uma vez que elas recebiam cerca de um terço do salário dos homens. A repressão foi violenta. Mulheres foram trancadas dentro da fábrica e o prédio incendiado. Cerca de 130 mulheres tecelãs morreram no ato. Em 1910, em uma conferência de líderes na Dinamarca, ficou firmado que dia 8 de março seria o Dia da Mulher. Porém, apenas em 1975 é que a ONU oficializou a data. Nesse dia, também busco iniciar a sessão com uma reflexão do colega professor José Pereira da Silva. Assim ele diz, Dia Internacional da Mulher, a história de lutas e vitórias não se trata tanto de reivindicações apenas, mas da restituição da dignidade que a mulher sempre teve e que historicamente foi negada. Existe um olhar sobre o mundo e sobre tudo o que nos rodeia, sobre a vida e sobre a experiência que constitui algo próprio das mulheres. O primeiro contato com o mundo e o primeiro olhar sobre a vida de todo ser humano tem um destinatário feminino. E é com base nesse pequeno texto, mas sentido por mim de uma forma muito profunda, que nós observamos a ligação com o que compilamos aqui e entendemos ser necessário dar publicidade a alguns indicadores que fazem parte desse contexto que a mulher ocupa. E em termos de olhares, nós temos o nosso olhar, nós produzimos imagens. E foi pensando dessa forma que quando nós iniciamos os trabalhos, para poder compartilhar aqui com vocês, curiosamente eu coloquei o seguinte, busquei no site de pesquisa, o mais famoso, o Google, que 90% das pessoas buscam, né? Fazer suas perguntas, pesquisar algo. E aí eu coloquei assim, bom, qual será a imagem da mulher brasileira? E, enfim, mulher brasileira. Foi essa a imagem que o Google nos deu, em termos de imagens. Imagens muito mais voltadas à sensualidade da mulher brasileira, a sua produção externa do que, de fato, a sua produção intelectual, profissional e também, enfim, cultural e tantas outras contribuições. São raras as imagens aqui que você pode verificar. Quer ver? Nós temos, acho que uma bem pequenininha ali acima, uma atleta, mas a maioria, a parte da sensualidade. Eu faço convite a vocês que façam o teste para verificar o que vocês vão encontrar. Diante disso, enquanto nós olhamos para isso, nós dizemos, não, mas a gente não é só isso, a gente é muito mais que isso. Então, nós guiamos o nosso trabalho hoje aqui com essa pergunta, mas e daí, né? O que somos? Quem somos? E claro que responder isso sempre vai ficar, a gente não vai responder a tudo, porque somos muito mais até do que eu trouxe hoje. Mas para não ficar com essa imagem, apenas que, de uma certa forma, aliás, de certa forma não, uma imagem distorcida do que vem a ser a mulher brasileira, e do que imagina qualquer pessoa no mundo que for colocar a mulher brasileira, apertar imagens, o que vai ver? Para que não fique só isso, então, acho importante compartilhar com vocês de alguns dados. Bem, nós somos muito mais que isso. Hoje, nós somos mais da metade da população brasileira, sendo 51% de acordo com o IBGE de 2013. A população brasileira passou dos 200 milhões de habitantes, então, somos mais de 100 milhões. Temos aqui também outros indicadores. Vamos passar. Nesse ponto, quero mostrar para vocês aqui que, de acordo com a Agência Brasil, nos últimos 10 anos, nós crescemos de 38% para 58% das mulheres que efetivamente contribuem no mercado de trabalho. Em 2012, as mulheres eram 619.800 contribuintes, contra 438.000 que contribuíam de fato. Aliás, 619.800 mulheres contra 438.000 que contribuíam de fato. No entanto, em números gerais, os homens representam, então, 57% e as mulheres, 42%. Mas nós temos crescido nessa participação, em termos de contribuição no mercado de trabalho, muito mais do que os homens, como a gente pode perceber. No próximo, quando o assunto é a questão da educação, nós temos aqui alguns avanços. Entre os anos de 2009 e 2011, a gente pode perceber, houve um crescimento das mulheres que conseguiram completar o ensino fundamental, o médio e o superior. É claro que é bem modesto, mas avanço, a gente não pode negar. Quanto à composição familiar, notamos que em áreas urbanas, nós temos muito mais mulheres como chefes de família, em especial mulheres de cor preta ou parda. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, cerca de 38% dessas mulheres, tanto da zona urbana, como também da zona rural, são chefes de família. Observamos também uma suave queda no número de mulheres, com no mínimo um filho. Entre as mulheres de 15 e 19 anos, houve uma queda de 3%, e as mulheres de 20 a 24 anos, 8%. Sinal de que as jovens estão começando a tomar mais cuidado, mas precisa tomar mais cuidado ainda. Em meio a essa situação, infelizmente, persiste ações de violência contra a mulher. E para isso é importante aqui alertar a comunidade de que, como isso é um retrato do Brasil, é claro que a nossa cidade inserida no Brasil deve também, infelizmente, contribuir para algum desses dados e que muito nos entristece e mostra o quanto que a gente tem de desafio pela frente. Então, olha, 2006, vocês devem se recordar, foi um ano marcante para a conquista feminina, porque no Brasil nós tivemos a Lei Marinha da Penha sancionada. Logo após a sua aprovação, se vocês observarem ali a linha, a gente tem uma queda no número de registros de violência, aliás, no número de mortalidade de mulheres. Só que, no entanto, os índices voltaram a subir, chegando próximos aos valores anteriores à lei. Em 2015, mais propriamente dito hoje, outra conquista. O presidente Dilma sancionou, na data de hoje, o projeto de lei 8.305, que tipifica o feminicídio. No entanto, nós precisamos de políticas públicas que viabilizem e tornem a execução das leis em realidade. Porque com a aprovação da Lei Marinha da Penha, embora a gente considere aí que houve uma queda, mas, infelizmente, isso volta a crescer e, claro, depende de políticas públicas, de uma série de ações intersetoriais, não demanda só a ação da segurança, mas na educação, na saúde, enfim, vários aspectos da administração pública, mas, principalmente, de estrutura que dê a capacidade da lei ser operada, a ser concretizada, porque, caso contrário, mais uma lei e, enfim, e mulheres continuarão a serem vítimas de violência. O próximo, quando nós tratamos aqui de feminicídios, olha só, apenas três estados apresentam menos de quatro mortes por 100 mil mulheres. No caso, São Paulo está entre eles, Santa Catarina e Piauí. Então, é claro que também é um número que a gente precisa cuidar mais ainda, mas é importante nós estarmos num estado que, em termos, pelo menos nesse gráfico, ele apresenta um índice menor que os demais estados do Brasil. Mas o Brasil é grande e são mulheres como nós também. Precisamos olhar por todas elas. No próximo, a questão do assédio, nós percebemos que é um fator alarmante, porque 78% das jovens entre 16 e 24 anos relatam terem passado por algum tipo de assédio, como cantadas, por exemplo, ofensivas e toques sem permissão. Acho que vocês devem se recordar bastante, no ano passado, houve um movimento muito grande com relação à conscientização nos metrôs de São Paulo, por conta de, infelizmente, isso chegar ao ponto de que... Onde fica o respeito com o outro? Qual é o direito de se tocar o outro sem a permissão? Próximo, a dura realidade aqui. 43% dos jovens já viram a mãe ser agredida dentro da própria casa. E, por outro lado, 65% dos entrevistados concordam, olha que absurdo, que a mulher que permanece com o companheiro que a agride é porque gosta de apanhar. Isso é muito triste. Eu sei que aqui, de repente, pode chocar muita gente, ter acesso a esses dados, ainda mais num dia onde a gente busca comemorar, mas nós vamos comemorar a vida dessas homenageadas que, em meio a todo esse cenário, se tornam vitoriosas, fazem acontecer, mas não é fácil fazer acontecer. Nós lidamos com muito preconceito ainda, com muita violência que busca calar a voz da mulher. E nós precisamos de pessoas como as nossas homenageadas e, em breve, as vereadoras poderão aqui também compartilhar um pouco da vida de cada uma delas, para que, de certa forma, a gente colabore com uma ampliação do que tem acontecido de bom em nossas vidas e, assim, a gente possa, por que não, estimular com exemplos de vida, com atitudes, outras pessoas a, quem sabe, darem um basta em situações como essa que, provavelmente, devem ser, infelizmente, vivenciadas em alguns lares da nossa cidade de Taubaté. Outra situação aqui, o uso da Central de Atendimento à Mulher que foi criado recebeu, em 2014, cerca de 30.625 denúncias. E o que é triste nessa situação? 80% dessas denúncias de agressividade, de violência, têm relação com a família. e 11% a relação afetiva. Então, mais uma vez aqui, a gente constata a necessidade de nós olharmos para a família e de estruturar isso melhor, de desenvolver a humanidade nos seres humanos. Diante disso, cruzar os braços, chorar, jamais. Não tem como. Nós temos que olhar para isso e acredito que a indignação perante os dados, ela só é válida quando nós assumimos uma postura de mudar essa realidade. Então, quais caminhos a gente pode tomar diante disso tudo? Eu acredito que um dos caminhos seja a política. Eu acho, acho não, tenho certeza que é nesse espaço onde nós tomamos decisões, estabelecemos diretrizes, enfim, e buscamos aplicar os recursos públicos, é nesse espaço que nós podemos estabelecer objetivos e ações que possam colaborar para melhorar os índices e minimizar cada vez mais a violência, porque não extinguir. Bem, olhando para a nossa história, como que é o caminho da mulher na política? Não tem sido muito fácil, não. Aqui na Câmara de Taubaté, dos 19, somos quatro. Então, a grande maioria formada pelos homens. Mas olhando para a nossa história, nós tivemos mulheres na vanguarda das mudanças políticas, como, por exemplo, a senhora Luísa Alzira Soriano, que foi a primeira mulher eleita no Brasil, em Lages, Rio Grande do Norte, e eleita antes mesmo das mulheres conquistarem o direito do voto. Olha que curiosidade, né? Que aconteceu apenas em 1932. Porém, em Taubaté, nós só fomos eleger a nossa primeira vereadora em 1963, que foi a vereadora Judite Mazela Moura. E eu fico muito feliz de, há alguns anos atrás, ter apoiado a primeira candidata à prefeita de Taubaté, que foi a professora Marilda Prado. Na época, ela dava aula para mim na faculdade e teve um grupo apoiando. Apoiando. Enfim, nós temos a legislação, hoje, que nos dá apoio para que possamos ocupar os espaços políticos. Desde 1995, a lei que prevê 20% dos cargos eletivos sejam preenchidos por mulheres. E, em 1997, esse percentual aumentou para 30%. Porém, apenas em 2010, tornou-se obrigatório essa condição. Mas, mesmo assim, gente, você tem a lei e a coisa mais difícil que se tem é você conseguir uma filiação de mulher no partido político. E, às vezes, eu vejo aqueles discursos inflamados, tenho participado de alguns encontros de mulheres, até de outros partidos. No início do ano, nós tivemos um encontro com o governador, as mulheres que coordenam um grupo de mulheres dos partidos da base do governo do Estado de São Paulo. e a maior dificuldade que nós encontramos, e isso não é só a minha visão, mas a visão, pelo menos, desse grupo, é realmente a filiação da mulher. Geralmente, na maioria das vezes, é condicionada ao sim ou ao não do marido. Ah, eu vou ver com o meu marido se ele deixar. E, às vezes, eu percebo alguns olhares de condenação com relação a isso. Mas, estudando, aprofundando os estudos, principalmente com relação à teoria das necessidades humanas, ou, então, a teoria do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner, eu estou vendo aqui, pelo menos eu vi a professora Edna Chamon, nossa secretária de Educação, que coordena o mestrado de desenvolvimento na UNITAL, que é profunda conhecedora do tema. Quando a gente toma conhecimento disso, a gente começa a olhar para essa atitude da mulher, muitas vezes eu vou ver com o meu marido, de uma forma mais compreensiva. Porque, realmente, para dar passos, nós precisamos ter uma estrutura sólida para que esse passo seja um de cada vez e seja realmente consciente. E é por isso que eu acredito que a política pode ajudar, as políticas públicas ajudam nesse fortalecimento em termos de estrutura da mulher, para que ela se sinta segura a participar mais da vida da sua comunidade, e principalmente nos espaços de decisão, como os espaços políticos. Bem, em termos quantitativo, no cenário político brasileiro, nós temos aqui, nas últimas eleições, no Senado, das 27 cadeiras vagas, apenas 5 foram ocupadas por mulheres. Do total das 81 cadeiras, 13 são ocupadas por mulheres. Em comparação com o pleito de 2010, nós tivemos até um crescimento de 13% dessas vagas. Na Câmara dos Deputados, houve um crescimento de 13% da participação também, uma vez que em 2014 foram eleitas 51 mulheres para o cargo de deputada federal. Quem sabe a gente ajuda a virar 52, né, Graça? Em 2010, foram apenas 45 mulheres. Porém, infelizmente, representamos nesse espaço menos de 10% da casa. Então, você tem a lei das cotas, que também não se desrespeita só a mulheres. Então, se você tem, de repente, um partido que tenha lá, vai fazer uma chapa de 30 pessoas, se de repente você tem uma grande maioria de mulheres, você tem que reservar 30% para o sexo oposto. Então, no caso, para homens. Então, não é só para mulher também essa lei. Mas, enfim, nós temos a lei e nós não conseguimos que isso se reflita na eleição. Nas assembleias legislativas, os estados, nós somamos pouco mais de 11% do total. Em São Paulo, das 94 cadeiras, apenas 12 são ocupadas por mulheres. Quem sabe, né, Graça? Você ajude também a aumentar esse número. Depois aqui, nós vereadoras, em Taubaté, nós somos hoje apenas 13,3% do total de vereadores. E, no caso, aliás, nós vereadoras, no total, Brasil. 13% do total dos vereadores no Brasil. Agora, em Taubaté, nós temos mantido o percentual de 21%. Mas a gente não pode ficar quieto e achar que isso está bom. Ah, não, pelo menos manteve. Estagnação não é bom. Nós temos que avançar, nós temos que aumentar esse número. E, por isso, aqui fica o convite da Câmara Municipal de Taubaté para que as mulheres presentes aqui no nosso plenário, as mulheres que estão nos ouvindo em casa, façam essa reflexão e possam contribuir com a nossa cidade. Nós precisamos de vocês e a política precisa da nossa sensibilidade para se humanizar cada vez mais. entre, aqui, 2008 e 2012, nós crescemos no Poder Executivo 31,8%. Mas aqui há algumas ponderações a respeito do porquê desse crescimento. Eu tenho visitado algumas cidades do interior, junto com o meu marido, que é deputado, e a quantidade de mulheres esposas de ex-prefeitos é algo assim que vale uma pesquisa. Aliás, já é pesquisado a respeito disso. O porquê, se de repente foi a vontade de fazer política ou se foi realmente um acordo para se estar participando ali. São coisas que hoje a academia já investiga. Quem sabe no próximo ano a gente já tenha um resultado e possa compartilhar aqui com vocês. Outro dado alarmante, em comparação feita pela União Interparlamentar. O Brasil caiu 35 posições no que se refere à participação da mulher na política. Em 2012, nós ocupávamos a centésima, vigésima primeira posição e hoje nós estamos no centésimo, quinquagésimo, sexto lugar. Isso porque nós temos lei. Então, mais uma vez, a reflexão. Adianta só a lei? Não. Nós temos que fazer além da lei. Nós temos que ter atitude. Observando ainda a nossa participação política, em comparação com os números mundiais, nós estamos muito abaixo. Temos um longo caminho pela frente. E interessante, oito em cada dez brasileiros defendem a obrigatoriedade de divisão igualitária entre o número de candidatos. Aí a próxima, eu não vou me aprofundar nesse tema, mas quando eu citei no início, o porquê que de repente muitas mulheres não participam, uma das respostas, aliás, um dos estudos que nos ajudam a refletir melhor a respeito desse porquê, do porquê que não se participa, é porque para a gente poder chegar lá na parte das necessidades sociais, de estima, de autorealização, nós temos que ter a garantia dessa base, que são as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança. E a mulher, nessa situação, é claro, se ela não tiver a segurança, que ela tem ali a casa, que ela tem os filhos, que o filho está bem cuidado, para ela poder dar esse passo, de participar de reunião de partido, de participar da Câmara, se ela também não tiver um companheiro, que compreenda essa sua necessidade, o quanto que ela pode colaborar para essa sociedade, fica muito difícil. Eu tiro o chapéu para algumas lideranças, principalmente de bairros afastados, de favelas, que em meio a toda essa dificuldade, elas conseguem ter a segurança, que muita gente fala, gente, mas ela mora naquele barraco, como é que ela consegue ser voluntária, participar da militância política do partido dela? Mas aí é que está, para cada um, cada um sente de um jeito. É algo muito subjetivo de cada um de nós, o que nos assegura. E é por isso que, mais uma vez, a necessidade de políticas públicas que contribuam para essa formação integral do ser humano, perpassando pela educação, pela saúde, o esporte, segurança, habitação, a questão social, enfim. A gente não pode mais ter essa visão muito segmentada da coisa, nós temos que nos olhar como um todo. Bem, nesse olhar como um todo, fazendo esse paralelo entre o que a gente tem de lei e o que a gente tem na prática, eu acredito que o que eu pude expor aqui para vocês mostra que, apesar de termos leis, então, assim, temos a teoria ali, constituída pelo coletivo, importante, importante, mas falta a prática. E é muito bom quando você tem, caminhando junto, teoria e prática, porque aí a coisa vai para a frente. E o que me motivou a indicar a filha do doutor Paulo Pereira e da dona Anicelma, a nossa homenageada, doutora Ana Paula de Carvalho Pereira, foi isso, foi essa união da teoria e da prática, da sua atitude, que eu tenho acompanhado bastante pelo Facebook. Bem, Paula, doutora Paula, nasceu no dia 28 de setembro, eu passo agora a falar da nossa homenageada, né? Ela nasceu dia 28 de setembro, no Rio de Janeiro, mas foi criada aqui em Itaubaté, conosco. Aos 18 anos, ao ser aprovada no curso de medicina, mudou-se para Vassouras, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 10 anos longe de Itaubaté, 5 em Vassouras e 5 em São Paulo, onde fez sua especialização em ginecologia, obstetrícia, no Hospital Santa Marcelina. Paula, como costumo chamá-la, casou e desse casamento nasceram 3 filhos, Rafael, João Pedro e o Tiago. Após a separação, com as crianças ainda pequenas, abraçou para si a jornada de uma mulher guerreira, que se desdobra em vários papéis, o de mãe, dona de casa, o de médica, o de mulher. E além de todos esses, também passou pelo papel de mulher forte, quando detectou, por meio de um exame preventivo, um câncer invasivo em seu útero. Foram 3 cirurgias complicadas, com infecções e uma reabilitação que mudou a sua vida. Mesmo trilhando um caminho de pedras, Paula não desistiu de percorrê-lo. Cora Coralina que diz, né, que das pedras do caminho eu edifiquei um castelo. E a Paula, das pedras do caminho, ela fez uma estrada, porque ela passa por cada lugar que vocês nem imaginam. Enfim, foi então que após 4 meses de toda essa situação com cirurgias, ela resolveu comprar uma bicicleta de MTB, né, Paula? MTB, e ainda sem conhecer, esse universo se inscreveu para uma competição, da qual saiu como quarta colocada, já um banquinho. Com esse feito, abraçou mais um papel, o de atleta, e que é atleta. Ao adquirir conhecimentos técnicos do esporte em apenas 2 anos, nossa homenageada foi conquistando suas vitórias, conseguindo em 2014 mais de 15 primeiras colocações e pódios. A alavancada foi tão grande que sua carreira esportiva já está neste ano quase em nível profissional. Eu já achei que fosse, Paula. Paula é meio atleta em tudo. Corre para levar e buscar os filhos na escola, para aconselhá-los, para tê-los por perto, corre para ir ao mercado, para ir ao banco, para ir ao salão, corre para correr, para estar com os queridos, para treinar. Paula corre para dar conta de suas consultas no consultório e na rede pública. Isso sem falar o quanto corre para fazer uma das coisas que mais ama, colocar bebês no mundo. E olha que relatos. Tem relatos assim que eu fico extremamente emocionada, Paula, quando eu leio das coisas que ela vivencia, porque ela conta de um jeito, com poucas palavras, mas de um jeito tão envolvente que fica impossível não se emocionar. Talvez por toda essa correria é que a doutora Paula faz questão de ressaltar que não há nada de especial em si mesma, além do fato de ser mulher e de fazer acontecer. Realmente, nossa homenageada tem muito de todas nós. Afinal, é uma mulher que exerce suas múltiplas funções, com comprometimento, doçura, muito corre-corre. E o mais bonito, sem perder a sua essência, a sua feminilidade. Isso que é bonito. Mas o que faz Paula ser especial também é o fato como abraçou sua vida, como encarou uma segunda chance, um desafio ao descobrir um obstáculo e como decidiu superá-lo. E mais, como compartilha de suas experiências com tanta generosidade e de forma tão despretensiosa. tocando as pessoas por sua alegria, seu otimismo e fé na vida. Sabe, Paula, quando eu comecei a ter acesso pelos seus posts, eu comecei o acesso pela Carmola Bastos. Às vezes, ela me mandava algumas coisas, veja isso, lembrei de você. E aí, compartilhando, seguindo, eu falei assim, eu senti o seguinte, nossa, realmente, essa médica, essa doutora, atleta, mãe, enfim, ela tem uma coisa muito especial que é entusiasmo. E é tão maravilhoso quando a gente encontra uma pessoa com entusiasmo, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra entusiasmo, o significado dela é estar cheia de Deus. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo aquela sua vibração em tudo que você faz, porque se estar cheio de Deus, contagia a gente. E a gente percebe o quanto que nós podemos fazer. E que não pode ter desculpa, tem que seguir, tem que correr. É assim que essa mulher nos faz desacelerar das correrias do dia a dia e refletir sobre a sua forma de ver a vida, expressada muitas vezes pelas redes sociais. Eu vou mostrar aqui alguns posts, tá, Paula? Já que é público, né? Então, aqui, olha, eu vou ler para vocês alguns deles, rapidinho. Mas olha lá. Hoje foram 17 mulheres. E às vezes eu fico imaginando o que você está sentindo e como você está escrevendo isso. Você acredita? Hoje foram 17 mulheres, cada uma com uma história diferente. Duas já eram queridas amigas, as grávidas com seus maridos, joia. Eles me veem assim, de roupa esportiva, e ficam curiosos, risos. A doutora corre. Acho que já te vi na TV. Muito mais gostoso trabalhar onde gostam da gente, do jeito que a gente é. Mereço andar de bicicleta de tarde, né? Não, feliz dia da mulher. A gente merece tudo de bom. Aí tem um outro aqui também. Aqui são os filhos, né, Paula? Aqui, treino de resistência, trocentas horas sem dormir. É isso? Isso aí eu treinava bem há 15 anos. Agora, só andar de bicicleta é facinho. Agora, foi desses dias, eu achei ótimo, mas eu achei excelente, eu até compartilhei. Então, aqui, a leitura que eu fiz, assim, que deve ter sido numa consulta, né, Paula? Ou então numa conversa. E aí, a médica, a doutora Paula, perguntando, a senhora faz alguma atividade física? A resposta, não, eu trabalho. Aí o pensamento da Paula, né? Uai, eu também. Seu trabalho não é desculpa para não se exercitar e não se alimentar bem. Se eu consigo, você consegue. E aí, a gente ri e isso realmente mexe com a gente. A gente tem que conseguir, né? Enfim, eu selecionei alguns desses posts que eu acredito que, em meio aos cuidados que a gente tem que ter nas redes sociais, mas é importante ver que, também, há situações como essa nas redes sociais que educam, que contagiam as pessoas com o que há de melhor, que é a própria vida, né? O amor à vida. E, Paula, eu fico muito feliz de poder hoje aqui expressar isso perante seus familiares, seus amigos, perante a nossa cidade de Taubaté, as minhas colegas vereadoras, as demais homenageadas, professora Celinha, que é autora aqui da Semana da Mulher na nossa cidade, porque, realmente, se você pode, nós podemos. Por sua força e pelo seu exemplo e por ser uma vencedora nessa corrida, que é a vida, Paula Pereira merece as nossas homenagens. Agora tem um vídeo, né? Isso. Tchau, 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 tchau. Mulher tem uma carga de esse nosso sexto sentido, essa nossa percepção para as coisas, de conseguir tomar conta de tudo. Muitas coisas que a gente faz, alguns homens estão se superando, mas a maioria deles não consegue dar conta de tudo que a gente faz, de não só carregar uma criança dentro da gente, que eu acho que é a coisa mais fantástica que tem, mas isso é a gente conseguir trabalhar, conseguir cuidar da casa, conseguir cuidar das coisas e ainda arranjar o tempo de fazer cabelo, fazer unha, de ficar bonita, de ficar alegre, de ter bom humor, de fazer o esporte, de cuidar da saúde. Eu acho que a mulher merecia mesmo um dia especial para ela. A Paula merece essa homenagem porque ela representa tudo o que há de bom numa mulher hoje em dia. Ela é moderna, ela é bem resolvida. A maior qualidade que eu vejo na Paula é a generosidade dela. Ela é uma pessoa muito generosa e é minha amiga, né? Mas além de ser minha amiga, ela é uma pessoa muito bem resolvida. Ela dá conta do trabalho dela, dá conta dos filhos dela e se supera em tudo o que ela faz. Agora ela está brilhando nos esportes, né? Ela já brilhou como mãe, brilha ainda como mãe, como profissional, como médica. E agora o maior orgulho que eu tenho dela é nessas provas que ela tem participado. É que ela tem mandado bem também. Mas ela é uma pessoa muito maravilhosa em todos os sentidos. Uma excelente amiga. Além de tudo, é uma excelente amiga. Cara, eu acho que a minha mãe é merecedora de tudo isso por as circunstâncias que ela enfrentou na vida dela e por toda a volta por cima que ela deu. E, putz, cara, você sai de um câncer de útero e você vê sua mãe assim, deitada na cama um dia antes da cirurgia, vê que ela estava mal mesmo. E agora você vê ela postando foto dizendo, ah, ganhei, estou numa corrida que é 24 horas. Você não acredita nisso, que é impressionante. A garra que ela tem que é de um exemplo e é de um espelho para todo mundo na sociedade. Principalmente para as mulheres que querem que se espelham nela. E eu tenho certeza que tem muitas porque de onde ela saiu, para onde ela está agora, a evolução é impressionante. Eu acho que a minha mãe é um exemplo para mim e para todos nós. eu acho que todas as mulheres deveriam pegar a homenagem dela como exemplo, entendeu? Eu acho que todo mundo pode, além de trabalhar e cuidar dos filhos, pegar uma atividade, entendeu? Se empenhar e buscar resultados, assim, normais, né? Porque os dela são meio normais. Então eu acho que as outras pessoas deveriam pegá-la como exemplo. não tem idade para você começar a se apaixonar por uma coisa e se dar bem nela. Eu fiquei super feliz e super emocionada. E a minha história acabou ficando, sendo um pouco diferente, porque eu era uma mulher cotidiana com três filhos e que trabalhava muito e eu fui surpreendida com o câncer de útero. E eu fiquei muito mal mesmo na época. Eu estava nas vésperas de fazer 40 anos, meus filhos eram pequenos e eu vi a cara da morte e ela estava viva, né? E isso deu um baque e eu quis dar um recomeço na minha vida diferente. Eu quis arranjar alguma outra paixão e que ela tivesse voltado muito para a saúde. Minha vida era mais trabalho, cuida dos filhos, supermercado, casa e aquela monotonia, eu acho que eu merecia mais da vida. Eu merecia estar mais em contato com a natureza, merecia aproveitar, assim, cada dia. Eu conseguia essa garra comigo depois que eu quase morri de querer fazer o máximo sempre. Então, eu durmo pouco, cinco, seis horas por dia e eu tenho uma gana pela vida enorme. A Poliana me chamou para ser homenageada e eu fiquei super emocionada de tentar passar isso. Eu não sou nada, eu sou uma cidadã comum, como uma outra mulher, do tanto a dos outros que existem. Mas eu acho que essa vontade que eu tenho e dar o exemplo para as mulheres que elas também são donas de casa, também coitam o meu filho, mas elas conseguem também. Se eu conseguir, todo mundo consegue, porque eu também não tinha nada e estou aqui. Um beijo, Maia, a gente te ama. A CIDADE NO BRASIL Pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, o Poder Legislativo Talbatiano tem a honra de homenagear com autógrafo de diploma de honra ao mérito a doutora Ana Paula de Carvalho Pereira, digna representante das mulheres talbatianas, em reconhecimento aos relevantes serviços por ela prestados ao longo de sua vida em prol da comunidade. Peço a homenageada que se posicione à frente desta mesa para receber a homenagem a ser entregue pela vereadora professora Poliana. Obrigada. Convido os familiares e os amigos para vir aqui também para tirar mais fotos. A CIDADE NO BRASIL 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 Concedemos a palavra à doutora Ana Paula de Carvalho Pereira Para suas considerações Boa noite É muita emoção, gente Obrigada a todos que vieram aqui Eu acho que, como eu já falei no filme Não tem muito segredo, minha vida não tem nada de muito especial A diferença toda que eu tive, a estrutura de família que eu tenho Desde sempre, a gente foi criada sempre no muito amor, de muita verdade E esse amor que eu tenho, que eu recebi, eu tento passar para as pessoas Ninguém é perfeito, mas eu tento Tudo que eu faço, eu tento fazer bem feito Tudo que eu vou me dedicar, eu tento que seja uma coisa legal Que seja para mim legal e que as pessoas gostem de mim Então, para as pessoas gostarem de mim, eu tento sempre fazer alguma coisa De que agrade a mim e a todos Então, eu gosto de trabalhar bem para ajudar as pessoas E ajudar o meu ego, saber que eu estou fazendo uma coisa bem feita Eu gosto de ser boa mãe para ver meus filhos crescerem bem E se tornarem homens fortes e independentes Eu gosto de fazer meu esporte, não para terminar Não que fazer para terminar seja ruim Mas eu gosto de fazer bem, eu gosto de estar lá em cima Eu gosto de me sentir forte E gosto de agradecer Hoje é um dia muito especial, com certeza inesquecível Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui E repetir o que já foi dito Se eu consigo, com toda dificuldade que eu tive Com a barra que é, criar três filhos homens Desde pequenininhos, ali, sozinha Trabalhando sempre muito Plantão de madrugada, estudando E ainda consigo andar de bicicleta, subir montanha Todo mundo consegue, poxa vida Então é isso aí, saúde para todo mundo Alegria e paz para todo mundo Muito obrigada Honrada por ser a autora da indicação Da senhora Roberta Borrego Convido a excelentíssima senhora vereadora Goretti Para assumir a presidência dos trabalhos Para que essa vereadora possa saudar a homenageada Obrigada 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 Boa noite a todos Antes da sequência aqui Eu quero agradecer Quero, assim Sabe, elogiar quem teve essa iniciativa Porque, assim, até nós também Nunca houve Sempre a presidência A oradora e depois nós Então, esse rodízio aqui Eu não sei de quem foi essa iniciativa Mas eu achei, assim, maravilhosa a ideia Concedemos a palavra A excelentíssima senhora vereadora Graça Para, em nome do legislativo Saudar a ilustre homenageada A senhora Roberta Borrego Boa noite Excelentíssimas senhoras vereadoras Senhoras e senhores Que Senhores, não Todas nós mulheres Senhoras que compõem a mesa dos trabalhos Nesta noite Convidados aqui presentes Telespectadores da TV Câmara Em especial Nossas queridas homenageadas Seus familiares e amigos Dia 8 de março É o nosso dia O dia internacional da mulher Uma data que remete a reflexões Sobre o papel da mulher Ontem, hoje e amanhã No passado A mulher era educada Para desempenhar Três funções A de esposa Dona de casa E mãe E era também Excluída De muitos direitos Como por exemplo De votar Também De se impor E de mostrar O quão Fortes Podíamos ser Porém Com o passar do tempo A luta De nós Mulheres E o desenvolvimento E o desenvolvimento Da sociedade A mulher Assume Diferentes papéis E atua Nos mais variados Contextos de vida Fazendo sempre Uma grande diferença Para ela mesma E para o mundo As mulheres As mulheres conquistaram Um grande respeito A partir da sua atuação De excelência Em todos os setores Da sociedade Desempenhando Múltiplos papéis E até Conquistando espaços Que antigamente Nunca Seriam imaginados Pelo feminino Com tantas responsabilidades E o compromisso Diário De exercer O papel De mãe Filha Esposa Profissional Estudante Cidadã Entre outros A mulher Vive hoje O desafio De manter Tudo isso Que conquistou E encontrar Em sua agenda Tempo E energia Para desenvolver O seu eu Integralmente E cuidar De si Aqui é um exemplo Também Da nossa homenageada Doutora Ana Paula Como colocou Também agendar O seu Para dar um trabalho Para si mesma Fundamental Manter-se equilibrada Saudável E sempre De bem consigo mesma Para poder Realizar Todas as atividades Plenamente E com sucesso Tudo isso Sem perder A sua natureza De mulher A essência Feminina Que nos dá O dom único De equilibrar Com harmonia Força E sensibilidade Garra E suavidade Inteligência E beleza Enfim Enfim Ser essa mulher Do futuro Será uma tarefa Extremamente delicada Mas eu tenho Uma ótima notícia A cada dia Mais e mais Mulheres Mostram Que esse futuro Já chegou Nos dias Atuais São mulheres Como a minha Ilustre Homenageada Dessa cerimônia A nossa querida Roberta Roberta Adriana Lemes Borrego Conte de Oliveira É diretora Do SESI De Itabaté Onde realiza Um excelente Magnífico trabalho Frente a sua gestão Formada em educação física Pela universidade De Mogi das Cruzes Pós-graduada Em educação física Escolar Formada em treinamento Desportivo Pela USP E com MBA Em gestão estratégica De negócios Pelo INPG Casada com o Administrador esportivo Alexandre Conte De Oliveira Borrego É mãe De dois lindos rapazes João Pedro Borrego De 18 anos E Gabriel Borrego De 17 anos Roberta Demonstra Para todas nós Como é possível Para uma mulher Ser essa mistura Harmoniosa De mãe e esposa Dedicada Mãe e esposa Dedicada Atleta E educadora Por formação Executiva E líder Por vocação Basta Conversarmos Um pouco Com as pessoas Que convivem com ela Seja em seu local De trabalho Seja em seus Familiares E amigos E principalmente Com os alunos E alunas Que rapidamente Percebemos Que estamos Diante de uma mulher Muito especial Inteligente Competente E bonita 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 por natureza E decisão própria Também malha bastante Mostrando que a mulher É capaz sim De chegar ao futuro Na frente de muitos homens E como sonhou Um grande homem Che Guevara Sem perder A ternura Jamais E para mostrar Tudo isso Que estou dizendo Da nossa Homenageada Roberta Peço a TV Câmara Que exiba Que exiba o vídeo Preparado com muito carinho Para a nossa Querida Roberta Que exiba o vídeo Bom, eu acho Que o dia da mulher É todos os dias Né Porque A mulher Tem várias facetas Né A mulher Ela é mãe Ela é esposa Ela é funcionária Algumas já são avós Então O dia da mulher Eu acho que são Todos os dias do ano Trabalhar E Levar a casa A família Não é muito fácil Né Então Para a gente É uma Valorização Né Ela é uma Representante fiel Dessa mulher de hoje Né Ela é talhadora Que sai cedo Que cuida dos filhos Do cachorro E até das amigas Quando estão doentes Ou precisando de alguma coisa E ela demonstra isso Né Ela está sempre Fazendo tudo isso E mais um pouco Então essa homenagem É merecida a ela E a todas as outras Estão acompanhando O Roberto Nesse Meio Porque ela como mulher É uma pessoa Extraordinária Né Ela tem Muita garra Ela tem Muito É muito determinada Em tudo que ela faz Né No trabalho Na vida pessoal Como amiga Então ela tem todos os Os requisitos Para receber essa homenagem Com certeza Todo lugar que ela trabalhou Assim Com quem você conversar É Vão falar Sobre ela Que ela É uma pessoa Assim Que onde ela põe a mão O lugar vira É Eu tenho muito orgulho Dela assim Porque Ela é uma pessoa Muito especial É Eu conheço Eu sei de tudo Que ela já fez Na vida Né Então assim Ela merece Muito Pelo Pelo esforço dela Pelo esforço Assim Como mulher Como esposa Como mãe Então eu acho Que ela merece Olha Eu Assim Eu fiquei Bem Lusongeada Mas eu tomei um susto Né Porque assim Eu estou aqui Há dois anos Em Taubaté Né Às vezes a gente A gente trabalha tanto E faz tanto Né Eu trabalho aqui dentro Da unidade do SESI A gente tem a escola Tem todas As atividades Que a gente tem aqui A gente tem mais Quatro escolas externas Então às vezes a gente faz E a gente às vezes Não consegue enxergar Que dimensão Daquilo que você faz Impacta na cidade Né Impacta na vida Das pessoas E é o que a gente espera Né Eu acho que quando você pega Uma Para trabalhar numa entidade Que meia o SESI Que te dá essa oportunidade De fazer o social também Né Eu acho que é mais do que o trabalho É também uma missão Eu tenho uma missão De transformar a vida Eu tenho a oportunidade De transformar a vida De crianças De pessoas De pessoas que vêm aqui Dos nossos alunos A sua A sua Né Stephanie Mas a gente às vezes Não consegue mensurar O impacto Que isso Que isso traz Na sociedade Acho que é um reconhecimento Mas eu fiquei bem Bem contente Mas eu me assustei Roberta Parabéns pelo seu dia Eu não queria estar chorando Mas eu te amo muito Você é uma mulher De fibra De De família Você sempre quando eu precisei Estava do meu lado Cuidando dos seus filhos Tenho um amor imenso Nas minhas filhas De uma capacidade Assim Incrível E eu tenho muito orgulho De ser sua irmã Parabéns pelo seu dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo transcurso do dia Internacional da mulher O poder legislativo Taubatiano Tem a honra De homenagear Com a outorga De diploma De honra Ao mérito A senhora Roberta Borrego Digna Representante Das mulheres Taubatianas Em reconhecimento Aos relevantes Serviços Por ela Prestados Ao longo De sua vida Em prol Da comunidade Eu convido A homenageada A se posicionar A frente Dessa mesa Para receber A homenagem A ser entregue Pela vereadora Graça Convido a família Também que pode Se aproximar Aqui Para depois Ela receber Tirar uma foto Os amigos Do SESI Também A turma Do SESI Pode vir Os amigos Do SESI Pode levantar O plenário O ano inteiro Legal, né? Seu Albertino Por favor Por favor Quem é que vai buscar? Por favor Por favor Dá um jeitinho, né? Sobe aqui, ó Pode subir Que olheira Seıra Quer encaixa O ano inteiro O ano inteiro O ano inteiro O ano inteiro Aーン O ano inteiro AOR Seu Albertino, não fica na ponta do pé. Andem aqui, mais alto. Isso, tem que aparecer, não pode esconder. Depois de tantas fotos, concedemos a palavra à senhora Roberta para as suas considerações. Bom, gente, boa noite. Peço licença, porque a idade já não permite. Para mim é, de verdade, muita emoção. Ver pessoas tão queridas, pessoas que eu gosto tanto, que contribuíram tanto para que eu estivesse aqui. Então, eu queria agradecer a Graça, pela indicação, que também é uma representante muito forte das mulheres aqui em Itaúaté. Em nome dela, eu cumprimento todas as outras vereadoras. E agora eu vou considerar como as minhas amigas também, as homenageadas. Parabéns, mulheres guerreiras. Nós somos atletas, então, hein? Eu queria agradecer, primeiro, a Deus, né? Que sem Deus, na nossa vida, a gente não tem nada, né? Eu queria agradecer aos meus pais, que não estão vivos, mas são as pessoas que me deram o amor necessário e formaram o meu caráter. Eu queria agradecer ao meu marido Alexandre. Ele é esse companheiro, viu, gente? Que me ajuda a criar os meus filhos, a ter esse sossego, para eu poder estar aqui e conseguir as coisas que eu consigo. Então, Alexandre, muito obrigada. Eu amo você, viu? Eu queria agradecer aos meus filhos, que eles são meninos muito educados. Eles são atletas também. São meninos estudiosos e que têm muita paciência com a mãe. Porque a mãe deles é muito brava. E, por muitas vezes, muitas noites, eles dormiram embaixo da minha mesa, enquanto eu estava preparando os eventos do SESI, e nunca reclamaram. Eles trabalhavam comigo, aí eles não aguentavam mais, deitavam embaixo da mesa e dormiam. E depois iam embora para casa, ainda me ajudavam no outro dia no evento. Então, meu, muito obrigada pela paciência de vocês e por participarem da minha vida, viu? Amo vocês. Em memória, eu queria citar o nome do meu irmão, que não está aqui com a gente hoje, mas é uma pessoa que eu amo muito. Eu queria agradecer essa família do coração, algumas amigas que vocês viram aí, que falaram um pouquinho, que é a família que não é de sangue, mas é a família do coração. São as pessoas que a gente escolhe para ser nossas amigas, nossas irmãs, né? Eu queria agradecer um grande amigo, que é o Mário, que está aí, que é meu amigo de muitos anos, e ele é atleta junto comigo, viu? Corre comigo todos os dias. A esposa dele é a Rosângela, uma pessoa que me recebeu de braços abertos, e que me ajudou muito em Taubatec, é o Bertino, que me ajuda bastante a cumprir essa grande missão aí de fortalecer a indústria dentro de Taubaté e da região. E, assim, eu coloquei isso no convite para as funcionárias todas do SESI. E aí eu sei que isso aqui tem parte da Roberta, sim, mas 90% é por culpa delas. Todas essas mulheres que vieram aqui junto comigo, é por culpa delas que eu estou aqui, né? Pelo trabalho delas, pelas mulheres dedicadas que elas são, que também são mães, donas de casa, esposas, namoradas, que também dedicam amor muito grande no trabalho que elas fazem no SESI. E a gente tem um lema lá, que eu sempre mando no finalzinho dos e-mails para elas, que sozinhos nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. E é juntas, né, meninas, que a gente faz o trabalho que a gente faz lá no SESI. E o sucesso de um líder, de um gestor, é resultado do sucesso de cada um, de todos nós juntos. Então, eu queria agradecer mais uma vez, e uma salva de palmas para todos nós, mas principalmente para elas, que são as mulheres que trabalham todos os dias no SESI, que trabalham com os nossos mais de 3 mil alunos, o pessoal do esporte que está aí, que faz os grandes eventos, o pessoal da cultura, da nutrição, está todo mundo, o time está todo aí. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, viu? Esse prêmio não é meu, esse prêmio é nosso. Então, uma salva de palmas para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, de coração. Obrigada. Honrada por ser a autora da indicação da senhora Marcela Witt, convido a excelentíssima senhora vereadora Vera Saba para assumir a presidência dos trabalhos, para que essa vereadora possa saudar a homenageada. Obrigada. Concedemos a palavra a excelentíssima senhora Goretti para, em nome do Legislativo, saudar a ilustre e homenageada senhora Marcela Witt. Boa noite às homenageadas Ana Paula de Carvalho Pereira, linda senhora Roberta Borrego, Maria de Lourdes Santos Silva e Marcela Witt. Boa noite, presidente nesse ato, vereadora Vera Saba, todas as demais componentes da mesa, colegas vereadoras, vereadora Poliana, vereadora Graça, Vera já falei, familiares e amigos e telespectadores. Eu quero iniciar as minhas palavras deixando para o registro de todos os presentes a honra imensurável que sinto em poder ser parte atuante desta solenidade, onde celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Esta data, por si só, já carrega consigo um significado histórico dos mais louváveis, sendo a representação de uma luta secular de nós, mulheres, pelo direito de igualdade e o reconhecimento da sociedade. Mas a mulher não se faz reconhecer apenas por sua garra de leoa, sua coragem e a sua participação cada vez maior na sociedade. Quando falamos em presença feminina, nesses tempos modernos, no século XXI, tem outra honra a de afirmar que o mundo, como conhecemos hoje, é das mulheres. Nós estamos em praticamente todas as áreas, todas as áreas, muitas delas, que eram consideradas exclusivamente para homens. Mas, uma vez, provamos que essa máxima era puro preconceito masculino e assumimos nossa posição por méritos. Estamos no poder público, com participação em todos os níveis, no mundo corporativo, com cargos nas mais altas esferas organizacionais, na comunicação e no esporte, sempre com lugares de destaque por credibilidade e resultados. Além de ocuparmos tantas áreas profissionais no cotidiano, menos destacadas, mas não menos importantes para o dia a dia de todos aqui presentes. Elevando filosoficamente o meu ponto de vista, a mulher recebe de Deus o maior dos presentes, o maior das responsabilidades, a dádiva de receber e guardar em seu ventre o milagre da criação. Cabe a nós, mulheres, o dever de proteger aquela vida que ainda não está pronta para o mundo, informação carente tanto física quanto emocionalmente. Essa responsabilidade vai além dos nove meses. Após a vinda à luz, a mãe continua alimentando, aconchegando e protegendo aquela pessoa. Aquele ser humano, em seus primeiros meses, um momento dos mais importantes na formação do futuro adulto. Os homens que me desculpem. Sim, sei que eles têm uma importância singular neste momento, mas cabe à mulher ser a primeira referência da nova vida. Aproveito esse gancho sobre a vida nova para apresentar uma das homenageadas indicada por mim. Uma mulher que honra toda a história de luta, caráter, força e sabedoria das mulheres que nos precederam. Marcela Vitt. Nascida em Taubaté, Marcelo de Castro Barbosa Lima veio ao mundo em um dia, 2 de outubro. Filha de Maria Isabel, minha querida amiga, Maria Isabel de Castro Barbosa Lima e Álvaro Barbosa Lima Neto. Marcela é mãe orgulhosa de Bárbara Barbosa Lima Gaudioso. Formada em publicidade pela UNITAL, Universidade de Taubaté, Marcela sempre encarou a vida como a coragem característica das mulheres. Casou-se aos 20 anos e 10 anos depois enfrentou o divórcio. Sabia que precisava manter a cabeça erguida para ser o exemplo para a filha, ainda pequena. E assim o fez, como diz a música, levantou, sacudiu a poeira e foi à luta. Trazia como armas para a batalha sua formação universitária e a experiência em eventos corporativos que realizava para um representante de uma famosa marca de bebidas da cidade. Os bons profissionais nunca saem do mercado e o ditado fez-se valer com Marcela. Os amigos que reconheciam a sua competência foram convidando-a para organizar eventos que eram sucessos de público e tornavam-se o portfólio das mais novas organizadoras de eventos da região. Seu nome começou a precedê-la, levando-a homenageada a prestar serviços para a rede bandeirantes de televisão em sua matriz na cidade de São Paulo, onde organizava os eventos corporativos da empresa. Mesmo assim, Marcela fazia questão de não abandonar o seu lado de mãe. Para poder acompanhar o crescimento da filha, trabalhava como freelancer, dividindo seu tempo entre os eventos e a sua casa. Sua competência foi posta à prova diversas vezes e sempre se superava nos novos desafios. Coube a Marcela, por exemplo, a organização de um camarote da emissora durante a Festa do Peão de Barretos. O evento já era conhecido nacionalmente, mas justo naquele ano de 1998 a festa receberia o Show dos Amigos, formado pelas três duplas sertanejas mais famosas da época, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leandro que pela primeira vez se apresentaria sem o irmão Leandro, falecido havia dois meses. A comoção e a importância dessa apresentação eram enormes e a homenageada ficou com a árdua missão de organizar um espaço onde o Brasil inteiro queria estar. Apesar desse pequeno problema, foi mais um evento realizado com sucesso. Sucesso, aliás, que não o impediu de voltar às origens e trazer seus sonhos para Taubaté. No início do novo século, dividiu com um sócio jornalista a fundação do jornal Contato. Três anos depois, virou a página para escrever a história de uma agência de publicidade que começou também em uma sociedade. Paralelamente à agência, Marcela retomou o trabalho com organização de eventos e cerimoniais. Fato este que seria o responsável por muitos capítulos do livro de sua vida. Em 2005, observando o nicho inexplorado que existia em Taubaté e outras cidades vizinhas, lançou a primeira edição da revista VIT. Primeiro escritório foi um quartinho da sua casa com o computador que dividia com a filha. Sua secretária do lar era também a secretária da revista recém-lançada. Dez anos se passaram e a VIT segue interruptamente, trazendo mensalmente 12 mil exemplares com a cobertura dos eventos da região. A revista deixou de ser de Taubaté e passou a cobrir todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Ubatuba e parte do Sul de Minas. A publicação conta com 7 funcionários e 25 colaboradores. Tornou-se referência e transformou sua idealizadora diretora-geral e editora-chefe na imagem da fatia de mercado que ela ousou desbravar há uma década. A VIT fez mais. emprestou seu título a Marcela, hoje conhecida por todos como Marcela Vitti. Neste momento, gostaria também de pedir à TV Câmara que, por favor, mostre o vídeo da homenageada. A CIDADE NO BRASIL O Dia da Mulher, para mim, é um dia importante, mas eu acho que o Dia da Mulher são todos os dias. Eu acho que a mulher hoje tem um papel fundamental na sociedade, no mundo dos negócios. Hoje a mulher é o seu espaço e a mulher tem que ser sempre mais, porque o mundo ainda é machista. Então a mulher, para ela se destacar, ela tem que sempre estar, ser o dobro do que um homem, para provar que ela é eficiente, que ela é capaz. Além dela ir para o mercado de trabalho, a mulher tem que ser esposa, tem que ser mãe. E ela, eu acho que a mulher tem um papel fundamental. A Marcela é uma batalhadora, ela teve uma... foi logo menina com 17 anos, descoberta como... A moça fazia propaganda de produtos, na época, óculos. Depois ela se casou, se afastou do mercado. E depois ela voltou para o mercado e começou do nada e se tornou uma vencedora. Ela soube transformar a ansiedade que ela tinha, ela sempre teve muito ansiosa, fazia as coisas rápido e tal. Conseguiu canalizar isso para uma atividade profissional. E aí construiu uma empresa de sucesso hoje. E sempre desbravando, né? A revista que ela tem hoje. Foi a primeira na época e hoje tem várias na cidade e ela já está há 11, 13 anos. A revista há 11 anos. E sempre buscando novas oportunidades e ajudando as empresas a crescer, trabalhando nessa área de comunicação. Que é uma área complexa, importante, mas complexa. E ela domina essa direita. Pelo estilo dela de realização, de estar sempre à frente dos negócios, eu acho que ela é um bom exemplo para ser homenageada. Minha mãe é uma mulher muito batalhadora. A vida inteira correu atrás dos sonhos dela, conquistou o espaço dela. Eu digo até que ela mudou um pouco a cultura com a revista. Então, além de profissional como mãe, eu posso dizer que ela é uma mãe maravilhosa. É o melhor que eu poderia ter. Tudo que eu sou hoje eu devo a ela. Muito brava, tem hora, mas graças a Deus que me deu os meus princípios, meus valores. E eu tenho muito orgulho. É uma mulher de ferro. Tenho muita admiração. Se eu for metade do que ela é, eu já estou satisfeita. Eu acho que não só para mim como filha, mas eu acho que muita mulher deve se espelhar nela. Uma mulher que lutou, conquistou o espaço dela e tem muito prestígio. Dá muito orgulho você sair e ouvir, nossa, filha da Marcela, pô, sua mãe é demais. Nossa, que mulher batalhadora. Tenho muito orgulho. Acho que é uma representante, uma forte representante da classe, da nossa classe. A Marcela é povo, é refinada. A Marcela é uma mulher descomplicada. A primeira vez que nós viajamos juntos, eu falei, bom, agora vamos fazer o teste, porque quando você viaja, eu convido em muitos dias com uma pessoa, a amizade fortalece ou acaba. E a nossa amizade se fortaleceu. Porque a Marcela é uma mulher que ela consegue se arrumar de manhã cedo em cinco minutos. A Marcela é uma mulher que ela é prática, ela tem a praticidade da vida, ela é ágil. Eu brinco até com a Marcela, que muitas pessoas não sabem, mas a Marcela é sobrinha da vereadora Judite Mazela Moura. Porque a Marcela é sobrinha, mas ela que mais pegou o espírito da dona Judite. A dona Judite foi uma mulher também em Itaubaté, vereadora aqui em Itaubaté, que ela foi de vanguarda, ela foi além do tempo, ela foi avante. E a Marcela é isso, é uma mulher de vanguarda, uma mulher do futuro. E além disso, é uma boa mãe, uma excelente mãe, uma boa filha e uma boa irmã. Tudo que ela faz, promove, ela procura fazer o melhor possível. Eu fiquei surpresa e eu acho que através dessa homenagem à minha pessoa, é uma homenagem a todas as mulheres, né? As mulheres que estão à frente dos negócios, as mulheres que estão na luta, tentando conquistar o seu espaço, trazendo ideias novas. Eu acho que a mulher é muito criativa, a mulher é muito eficaz, né? Ela é muito focada. E nesse dia eu também quero homenagear todas as mulheres. Eu sou uma pessoa que eu torço muito e fico muito feliz de ver que as mulheres estão à frente e que arregaçaram a manga. Não é fácil, mas é uma luta constante. Abertura Abertura Só para encerrar minha fala, eu gostaria de mandar um grande abraço para minha querida mãezinha, cumprimentar também pelo dia, com 90 anos, tenho certeza que está nos assistindo, as minhas seis irmãs, minhas duas filhas, Gilcella e Celina, que estão aqui comigo, a todas as mulheres que estão nos assistindo, todas que estão aqui presentes, todas as funcionárias da casa e um parabéns pelo nosso dia. Muito obrigada. Pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, o Poder Legislativo Taubatiano tem a honra de homenagear com a autóloga de diploma de honra ao mérito, a senhora Marcela Witt, digna representante das mulheres taubatianas, em reconhecimento aos relevantes serviços por ela prestados ao longo de sua vida em prol da comunidade. Convido a homenageada a se posicionar à frente desta mesa para receber a homenagem a ser entregue pela vereadora Goretti. Obrigada. Convidamos também os familiares e amigos para tirar as fotos junto com a homenageada. Socorro também, Marina, Parê também, todos os amigos, familiares, para registrar esse momento tão especial. Obrigada. 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 Concedemos a palavra a senhora Marcela Witt para suas considerações. Obrigada. 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 Senhora Marta Serra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos os amigos, familiares, para amizar todas as minhas companheiras, amigas, pelo nosso dia. E principalmente a Deus, que nos dá a força para enfrentar o nosso dia a dia. Eu gostaria de agradecer a homenagem à vereadora Goretti. Muito obrigada. E essa homenagem eu gostaria de dividir com toda a minha equipe que faz com que a VIT hoje seja o que é. E eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Sempre há um trabalho em grupo. E há sempre pessoas que vêm, que estão sempre nos ajudando, que estão sempre nos colaborando, porque ninguém faz nada sozinho. Então eu gostaria de agradecer muito à minha equipe, à Isaura que está aqui, ao Arsione, que foi uma pessoa que acreditou muito em mim, que um dia, um pato, sem a menor pretensão, ele viu que eu tinha uma condição de ir à frente. E ele apostou em mim. E eu agradeço muito, sou muito grata a você, Arsione. E à minha família, aos meus tios, às minhas irmãs, que aqui estão, à minha filha, que sempre acreditou em mim, e que nos momentos mais difíceis da minha vida, ela segurava na minha mão e falava, mãe, não chore, nós vamos vencer. Hoje eu tenho muito orgulho de tê-la uma menina centrada, uma menina formada, uma engenheira, que sempre batalhou, que hoje me dá muito orgulho. Nós, todos os mães, amamos seus filhos, lógico. Não existe filho sem ser perfeito. Todos os filhos são. Mas, hoje, eu sou o que eu sou graças a ela. Porque todos os momentos difíceis da minha vida, ela sempre esteve comigo. E ela tinha tudo para poder viver uma outra vida. E ela optou de estar junto comigo. Nas dificuldades, nas alegrias, ela sempre me ajuda, ela é muito inteligente, ela tem os pensamentos muito à frente também. E, ao mesmo tempo que ela fala que tem orgulho de ter a mãe, eu tenho orgulho de ser mãe dela. E o pilar de tudo, de toda a minha formação, é a minha mãe, Maria Isabel de Castro Barbosa Lima. Que eu divido esse meu certificado, prêmio, homenagem, a você, mãe. Que sempre foi uma mulher batalhadora, uma mulher que ficou viúva muito cedo, com três filhos, mulheres, e que ensinou os valores reais da vida da gente. O meu pai foi uma pessoa muito importante. E eu tenho certeza que ele tem muito orgulho de nós e da educação que a minha mãe deu. porque meu pai era uma pessoa muito firme, muito bravo. Mulher tem que ter linha, mulher tem que ter, né, aqueles valores. Então, eu acho que a minha mãe conseguiu muito mais do que o que ele falava, o que ele pretendia, ela triplicou. E a minha mãe, uma professora, né, com salário, né, modesto. Eu não sei, eu falo com o Arsione, que é meu consultor, eu não sei como a minha mãe criou três filhos com salário de professora, com dignidade, fez casamento das três, né, uma mulher dentro de casa, com as suas aptidões, a sua, é uma artista nata. Então, eu acho que tudo o que eu sou, o que minha filha é, o que minhas irmãs são, graças à minha mãe, que ficou viúva muito cedo, aos 44, 45 anos, e teve essa garra que eu não cheguei a ter 10% do que ela teve. Então, assim, eu acho que a gente é o exemplo do que a gente vê, não do que a gente fala, porque às vezes as palavras, elas vêm, as pessoas falam, mas o que importa mesmo é a atitude, é o dia a dia, é o exemplo. E a minha mãe é um exemplo para todos nós aqui. E aos meus amigos, ao Deminho, à Isa, à minha irmã Cláudia, que aos meus tios, Carlos Eduardo, ao Tuco, a Elô, e eu estou muito feliz de ver todos aqui. Eu achei até uma coisa, ai mãe, vou ter que convidar as pessoas, eu fico meio envergonhada, apesar de tudo eu tenho. Mas, eu fiquei muito feliz e obrigada, e é isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Honrada por ser a autora da indicação da senhora Maria de Luz de Santos Silva, convido a excelentíssima senhora vereadora, professora Apoliana Gama, para reassumir a presidência dos trabalhos, para que esta vereadora possa saudar a homenageada. Obrigada. Concedemos a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Vera Saba, para em nome do legislativo, saudar a ilustre homenageada Maria de Lourdes Santos Silva. Boa noite, senhora presidente, vereadora Poliana Gama, nobres pares, autoridades e munícipes presentes, telespectadores da TV Câmara. Quero cumprimentar também na mesa de trabalho a senhora Odila Maria Sanches, representando o excelentíssimo senhor José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, prefeito de Itaubaté, nossa secretária municipal de administração e finanças. As mulheres estão no comando das finanças aqui do município. A tenente Marcela Bezerra Dias, uma profissional psicóloga que ocupa um grande espaço, uma representatividade importantíssima. Hoje está representando o excelentíssimo senhor general da Brigada Aquiles Furlan Neto, comandante da aviação do Exército. brasileiro. Professora Marli Magalhães Bastos Prado, assessora parlamentar, representando o excelentíssimo senhor Padre Afonso Lobato, deputado estadual. Senhora professora, nossa, Celinha, nossa querida, a Celinha autora de toda essa homenagem da valorização das mulheres em nosso município. É uma eterna vereadora de Itaubaté e ela foi vereadora na 11ª e 12ª legislatura e é autora dessa lei que institui a Semana da Mulher no município. Não é só um dia, essa linha querida. E quero cumprimentar também carinhosamente as vereadoras. Gorete, graça, já cumprimentei a nossa presidente, vereadora poliana, pela luta diária pelo povo itaubatiano. Nós sabemos que não é fácil e hoje foi quebrado um paradigma aqui na Câmara com o revezamento da presidência. As mulheres puderam ter oportunidade de chamar uma outra e ter essa honra, receber essa honra de uma noite tão especial. E nós temos um mentor dessa quebra de paradigma. No final da noite nós vamos revelar. E nós queremos saudar também na oportunidade todas as mulheres trabalhadoras. Aqui nessa noite nós estamos diante de doutoras, de atletas, de trabalhadoras de todas as áreas. Quero saudar as mulheres trabalhadoras bancárias que façam parte dessa categoria também, metalúrgicas, comerciárias, professoras, demais profissões e ainda as nossas queridas servidoras. Nossas servidoras e assessoras que estão aqui presentes conosco na Câmara e estender para a Prefeitura e a Universidade de Taubaté. São os pilares da administração, as nossas queridas servidoras. Cumprimentar especialmente as mulheres homenageadas dessa noite. A doutora Ana Paula de Carvalho Pereira que deu aí toda uma ênfase de um desejo de viver e a vontade realmente de saber como ocupar esse espaço em todos os aspectos com o seu brilhantismo. A querida Marcela Witt é realmente um grande destaque em nossa cidade pelo seu trabalho que vem desenvolvendo. Roberta Porrego. A Roberta também ocupa um papel fundamental na nossa cidade. Nós sabemos da importância do SESI, o quanto tem desenvolvido projetos sociais de inserção da sociedade. também tem um brilhante desenvolvimento à frente e comandando aí o SESI. E também nós queremos aqui destacar a nossa querida, a minha querida homenageada, Maria de Lourdes Santos Silva. E bem como todos os familiares, amigos, presentes, os filhos, e essa expectativa desse momento tão forte, tão intenso e tão repleto de emoções. nós estamos nessa sessão solene, porque nesta noite nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E falou muito bem a nobre vereadora Poliana, que esse é um momento para uma grande reflexão, uma grande reflexão para discutirmos a conquista de novos direitos, debatemos nosso posicionamento à frente da sociedade. Então, quero parabenizar a vereadora Poliana pelos dados apresentados e convocar as mulheres para uma grande responsabilidade, ocupar os espaços de poder, porque é na política que nós vamos definitivamente mudar o rumo de muita situação que nós estamos vivenciando em todas as esferas de poder, seja no municipal, estadual, federal, e todos os poderes judiciários, legislativos, executivos. nós precisamos de mais mulheres e homens apoiem a entrada das mulheres nesse espaço que é dela de representatividade. É fundamental que nós tenhamos o apoio dos homens, porque nós contamos realmente com esse braço forte para apoiar e incentivar e valorizar o papel da mulher na sociedade. antes de iniciar a homenagem eu quero agradecer a Deus também pela minha família e pelas mulheres que dão mais sentido à minha vida. A minha mamãe Inês, a minha sogra Helena que considero como uma segunda mãe, minha filhinha Yasmin e as minhas irmãs, tenho cinco irmãs, na verdade quatro, Cida, Vânia, Mara, Sônia, considero cinco porque tenho uma pessoa muito especial na minha casa que realmente faz um papel de uma irmã que é uma funcionária Adriana, gostaria de destacá-la nesta noite também. Eu quero também destacar que hoje no dia 9 de março de 2015 a presidenta da República Dilma Rousseff sancionou a lei do feminicídio. Feminicídio realmente é uma palavra que chama muito a nossa atenção, mas que lei é essa? É uma lei que transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente da violência doméstica ou de discriminação de gênero. O projeto de lei 8.305 de 2014 foi elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher relatando que entre os anos de 2000 e 2010 43.700 mulheres foram mortas no Brasil vítimas de homicídio. Pasmem, mais de 40% delas foram assassinadas em seus lares e muitas vezes por companheiros ou ex-companheiros. nesta noite o mundo está discutindo essa lei porque o Brasil se destacou na organização das Nações Unidas estão realmente valorizando e referendando essa iniciativa como um grande avanço político social e legislativo. Uma grande iniciativa. é um grande marco histórico na defesa das mulheres em nosso país. Eu passo a falar neste momento de minha homenageada. Senhora Maria de Lourdes Santos Silva mulher mãe esposa trabalhadora nasceu em 2 de fevereiro de 1953 em Belo Jardim Pernambuco mas escolheu Taubaté para nos contar sua história de amor e de luta. Casada com o senhor Severino Ferreira é mamãe de 13 filhos isso mesmo Edileuza Edmilson Antônio Lucas Manuel Moisés Oséias Daniel Jonas Salmo Sandra Aparecida e Patrícia. Sua trajetória do Nordeste a Taubaté é marcada por adversidades. O marido senhor Severino como artesão lutava muito para sustentar a família com a venda de suas obras. Todos viajavam percorriam o Nordeste em uma caminhonete mas a família enfrentou sérias dificuldades pois nós sabemos o que é viver de arte no Brasil. Requer realmente muita persistência. Na região onde moravam não tinham muitos empregos muito menos indústrias e mesmo sem estabilidade econômica necessária Dona Maria não desanimava nunca para ajudar na renda familiar fazer costuras à mão sem auxílio de máquina faltavam roupas e calçados os recursos eram escassos suficientes apenas para alimentar seus filhos geralmente com farinha e feijão. Em 1980 nasceu seu filho Jonas contudo no parto ocorreu a falta de oxigenação cerebral sendo desacreditado pelas enfermeiras na ocasião assim sem contar com tratamento médico especializado ela lutou incansavelmente para criar seu filho com a força de Deus com o instinto de mãe e os sentimentos mais puros e verdadeiros que vinham de seu coração contando é claro com a união de toda a família como o amor de mãe não desiste nunca e não se abala diante dos desafios com brilho nos olhos a dona Maria ela revela que aos dez anos Jonas pronunciou sua primeira palavra mãe momento inesquecível que representou uma grande vitória a todos sua história em nossa cidade reflete a esperança de um futuro melhor idealizado pelo seu filho mais velho Edmilson que veio morar em Taubaté para trabalhar trazendo posteriormente toda a família assim como um nordestino humilde saiu de sua terra para trabalhar no estado de São Paulo e chegou à presidência da república milhares de nordestinos migraram para o nosso estado em busca de oportunidades trazendo sonhos esperanças e a sua cultura tão especial que deve ser sempre sempre por nós respeitada em Taubaté não é diferente em nossas raízes nós temos marcas desse povo aguerrido que trazem sua história e constroem novas com essa fascinante miscigenação cultural mas nem tudo são flores é importante destacar que Dona Maria e seus familiares enfrentaram muitos obstáculos muitos preconceito discriminação mas nunca desanimaram ou desistiram de seus sonhos os problemas não destruíam a esperança dessa mulher determinada que não perdiu seu tempo ela vendia pastel coxinha tapioca carajé para ajudar no orçamento familiar e atualmente ela comemora conquistas ela tem um emprego como costureira numa empresa que presta serviços para os hospitais da região uma mulher que tem muita garra muita vontade de viver eu tive oportunidade de conhecê-la quando então vice-prefeita de Taubaté no projeto a vice nos bairros e logo encontrei sabedoria em suas palavras quando mencionei que não poderia participar diretamente do governo na época imediatamente ela manifestou seu apoio com palavras de incentivo faça o seu melhor e o que puder ao povo taubatiano disse dona Maria com lágrimas nos olhos eu não posso também deixar de registrar o momento que foi conquistada pelos seus valores valores nobres de uma mulher grande que me relatou que deixaria uma grande herança para os seus filhos que brincavam ao nosso redor no momento em que eu visitava o seu bairro eu imaginei naquele momento que ela estava falando de uma reserva financeira uma caderneta de poupança ou algum patrimônio que ela deixaria para para a sua família para seus filhos mas dona Maria naquele momento colocou suas mãos no tronco de uma árvore e me respondeu assim você está vendo essa árvore que protege meus filhos enquanto eles estão brincando aqui ela dá sombras e muito ar puro é essa herança que estou deixando para os meus filhos comprometida com a sustentabilidade e a defesa de interesses sociais essa mulher de Deus destaca-se em sua comunidade pelo seu amor ao próximo pelo trabalho que desenvolve como líder de evangelização na igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira do bairro Jardim Paulista por isso queridos eu senti em meu coração o desejo de homenageá-la nesta noite para que ao contar a sua história as mulheres as mulheres pudessem refletir um pouco mais sobre a sua força sobre o seu desejo de viver intensamente e principalmente a força de vencer obstáculos de ser feliz por meio das coisas mais simples e que são essenciais a nossa vida sendo assim eu finalizo minha homenagem a senhora Maria de Lourdes Silva Santos com a citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 13 versículos de 1 a 13 se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos mas não tivesse amor eu seria como um bronze que soa um símbolo que retine se eu tivesse o dom da profecia se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas mas não tivesse amor eu nada seria se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como um escravo para me gloriar mas não tivesse amor de nada me aproveitaria o amor é paciente é bondoso não é invejoso não é presunçoso não se enche de orgulho não faz nada de vergonhoso não é interesseiro não se exalta não leva em conta o mal sofrido não se alegra com a injustiça mas fica alegre com a verdade ele desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta tudo o amor jamais acabará as profecias desaparecerão as línguas cessarão a ciência desaparecerá com efeito nosso conhecimento é limitado como também é limitado nosso profetizar mas quando vier o que é perfeito desaparecerá o que é imperfeito quando eu era criança falava como criança pensava como criança raciocinava como criança quando me tornei um adulto rejeitei o que era próprio de criança mas então veremos face a face agora conheço apenas em parte mas então conhecerei completamente como sou conhecido atualmente permanecem essas três a fé a esperança e o amor mas a maior delas é o amor eu gostaria de solicitar a TV Câmara que exibisse o vídeo o vídeo para que possamos conhecer um pouco mais de nossa homenageada Música 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 Essa data do Dia Internacional da Mulher, para mim, representa um orgulho de ser mulher. De ser mulher, mulheres batalhadoras, mulheres trabalhadoras, mulheres que enfrentam as dificuldades do dia a dia, mulheres que têm grandes motivos para comemorar por ser mulher, inteligente, mulher sábia. Olha, eu conheço ela há seis anos, conheci ela vendendo tapioca, fazendo uma visita para ela, com as mulheres da igreja, e comecei a conhecer a vida dela há seis anos. Uma mulher muito bacanadeira, conta uma história de vida assim linda, digna do que ela está recebendo, essa homenagem, porque com tantos filhos, com tanta dificuldade, você vê nela sempre um sorriso, você vê nela sempre uma vontade de viver, uma vontade que tudo vai dar certo, nada é difícil para ela. Já vi ela trabalhando com tapioca, e dali da tapioca ela foi com pastel, hoje ela se encontra trabalhando na costura, quer dizer, é uma mulher que tudo que vem à mão, ela procura fazer bem feito. Amo os filhos, é uma pessoa muito amorosa com as pessoas. Realiza um trabalho na igreja junto comigo, em que ali trabalha com mulheres, visitas, nós vamos fazer visita, e ela é uma pessoa muito, muito boa. A minha mãe, eu acho que ela é merecedora dessa homenagem, porque ela é muito mais que guerreira, ela é muito mais que mulher, ela é muito mais que mãe, ela é muito mais que companheira, ela é muito mais que tudo isso. Ela veio para cá, primeiramente, com a cara, a coragem e a fé em Deus, que isso a gente tem que ter, muito. E humilde, como essa mulher é humilde. Criou 13 filhos, graças a Deus, até hoje, tudo cara trabalhador, mulheres trabalhadoras. Lógico que não teve como dar isso tudo para todos eles, porque foi difícil. Logo assim, quando a gente um, foi muito difícil. Na minha opinião, eu acho que ela é merecedora, porque ela é uma mulher guerreira, companheira, né, dos anos que eu já conheço ela, tempo que eu já estou na família. Então, sempre lutadora pela família, muito trabalhadora, né, nunca consegue ficar parada, apesar da idade já estar chegando. Mas ela, né, ela é na tapioca, é no pastel, agora está na costura, então, ela é vencedora. E a família que ela tem também, muito grande, mas graças a Deus, né, todo mundo bem, cada um caminhado em um bom caminho. Deus em primeiro lugar e ela é minha, né, assim, eu já falei para ela que ela é minha segunda mãe. E minha mãe na fé, foi através dela também que eu conheci a palavra de Deus. Então, eu acho que ela é merecedora, assim, pela mulher que ela é. Nossa, eu, quando eu recebi aqui o convite, sabe, eu nem acreditei. Eu fiquei, senhor, mas o senhor é bom. Falei, senhor, eu sei. Eu sei que foi o senhor que tocou no coração da velhinha para isso, porque eu não esperava. Eu tenho, eu estou com 62 anos, nunca tive isso, na verdade, né, nunca. Eu, foi, foi Deus mesmo que tocou no coração dela, né, e ela certeza sentiu de me convidar. E eu fiquei muito feliz. Falei, obrigado, Jesus. Se ela me escolheu esse ano, eu sei que o senhor foi, tudo é, tudo é o senhor quem faz. Porque eu sou tão pequena adiante de Deus e me sinto tão pequena, né, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Eu agradeço. E estou me sentindo, viu? Falo como eu, estou me achando. Falo como eu, estou me achando. Parabéns, senhora Maria de Lourdes Santos Silva, pela sua história de luta e de amor, que é um grande exemplo para todos nós, mulheres. Muito obrigada a todos pela atenção e boa noite. Pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, o Poder Legislativo Taubatiano tem a honra de homenagear com a autóloga, diploma de honra ao mérito, a senhora Maria de Lourdes Santos Silva, digna representante das mulheres taubatianas, em reconhecimento aos relevantes serviços por ela prestados ao longo de sua vida em prol da comunidade. Convido a homenageada a se posicionar à frente desta mesa para receber o diploma a ser entregue pela vereadora Vera Saba. Música 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 Convido os familiares, os amigos para que venham aqui fazer o registro desse... Música 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 Nesse momento, concedemos a palavra à senhora Maria de Lourdes Santos Silva, para suas considerações. Música 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 Nesse momento, eu confesso que estou... Eu quero agradecer em primeiro lugar por esse momento na minha vida. Como eu falei, 60 anos, nunca tive momentos assim em homenagem a essas coisas. Fernanda da Ana Música 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 6 anos de idade, na Rossa, com meus pais. Música 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 Video Música 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 também com o rapaz, namorei esse rapaz, e com esse rapaz eu vivi 30 anos junto, já éramos uma família, e aqui em Taubaté também realizei um sonho do casamento. Agradeço a Deus por tudo e agradeço muito a Igreja Assembleia de Deus Madureira. Quando eu cheguei aqui em Taubaté, fui muito apoiada por essa Igreja, que o nosso presidente Sebastião Costa Neto, e toda a família madureira que nos conhece, nos apoiaram, pessoas que me apoiaram muito, os pastores, presibitas, todos da Igreja. Teve um grande apoio dessas pessoas maravilhosas na minha vida, e através dessas pessoas consegui realizar esse sonho do casamento com meu esposo, porque, como eu falei, a vida no Nordeste é difícil, até para pagar um casamento era difícil, né? O dinheiro era mais para comprar mesmo o alimento para os filhos. A vida é muito difícil. Namoramos, geramos a família, 13 filhos. Luta, muita dificuldade, mas com a graça de Deus, Deus na frente, sempre eu colocando o Senhor na frente de tudo, e sempre pedindo ao Senhor ajuda, para que nós pudéssemos criar os nossos filhos. Vida difícil, o nordestino sofre, muito sofrimento, mas, graças a Deus, com a graça do Senhor, nós podemos alcançar essa vitória maravilhosa, que hoje eu olho e vejo o meu filho, o caçula, está com 20 anos. Cheguei aqui, como a nossa vereadora falou, foi muito difícil, enfrentamos muito preconceito, muita dificuldade, né? Morei em barraquim de Tauba, passei por muita, enchendo d'água, às vezes à noite, muito sofrimento com meus filhos, ainda cheguei com cinco pequenininhos aqui. Mas, graças a Deus, é aqui dentro de Taubaté, achei muita gente boa que me ajudou. Não só a igreja, como o povo da cidade também me ajudaram. Pessoas boas, maravilhosas, conheci pessoas aqui, muito maravilhosas, que muito me ajudaram. E, graças a Deus, com a ajuda de Deus, a ajuda da minha igreja, de ajuda desse povo tabateano, graças a Deus. Eu realizei o sonho do meu casamento. E estou com meus cinco filhos, que chegaram aqui pequenininhos. Esse que está com 20 anos, chegou aqui com dois aninhos, pequenininhos. Hoje ele é empregado no Rabibis, o esposo da minha segunda coordenadora, que é o gerente-geral do Rabibis. Meu filho trabalha com ele, especial, quando eu vejo ele fardadinho, atendendo ali, é Gasson no Rabibis, viu? O nome dele é Salmo. Ele é Gasson no Rabibis. E hoje, maravilhoso. Eu olho para meu filho, vejo como cheguei aqui, com aquela criancinha pequenininha, que dependia tanto de mim. E de todos nós, da família, muito pequenininho. Hoje ele está ali, trabalhando, maravilhoso. Vejo ele naquela farda. Aí eu falo, como eu falei, achei que nem ia sair, né? Qual é a mãe que não fica feliz, que não se sente felicidade. Eu me sinto muito feliz. Graças a Deus. Meus filhos, tenho nove filhos, o homem, todos são trabalhadores, todos trabalham, humildemente, mas trabalham, têm suas famílias, seus lares, e cumprem com a sua responsabilidade. Graças a Deus. É um orgulho, porque hoje, nove filhos, o homem, quatro filhas, a mulher, minhas filhas são casadas, graças a Deus. Tem também os esposos delas, todas convervem com seus esposos. E, graças a Deus, eu deito na minha cama e posso dormir em paz, porque eu sei que todos estão em casa, cuidando do seu lar, da sua família. Isso é maravilhoso. Mas quem pode fazer isso na vida nossa, como ser humano? Só Jesus. Só Jesus pode. Só Ele pode. Só a presença de Deus na nossa vida é quem pode dar essa força, essa força, essa paciência, essa superação. Porque só Deus dá a superação para nós vencer as dificuldades. Está muito difícil, mas eu tenho certeza que, com Deus, nós somos mais do que vencedor. Eu sempre fui uma mulher, desde jovem, que sempre busquei a Deus. Eu sempre orei muito ao Senhor, pedindo a Deus que me ajudasse. Porque você sabe que a gente, quando a gente olha para um canto e para outro, meu filho, que ele hoje vive numa cadeira de rodas, que ele nasceu com dificuldade. Eu não tinha médico. Eu sofria porque meu filho chorava e eu não sabia o que ele sentia. Eu não tive ajuda da medicina. No início foi muito difícil. Ele começou a falar com 10 anos, ele falou a primeira palavra, me chamou de mãe. Foi uma festa dentro de casa. Porque daí por diante eu sabia o que meu filho sentia. Ele, eu fiquei feliz, porque eu falei, Senhor, muito obrigado. Agora eu vou, ele vai me falar o que é onde dói. Ele vai me falar quando ele quer uma água, quando ele está com fome. Eu tinha que adivinhar tudo antes. Mas daí por diante a gente foi. Deus, eu cramei o Senhor. Pai, abençoa meu filho, devolva a fala dele. Senhor, eu sofro por ele não falar. O sofrimento é grande, mas ele não falar é pior, porque eu não sei como eu vou agir com ele, com ele precisa. E eu orando a Deus, entregando a vida de meu filho nas mãos do Senhor, ele falou e me chamou. Foi a primeira palavra que ele pronunciou. Foi uma festa muito grande em casa. porque nós ouvimos ele falar essa palavra e nós sabíamos que daí por diante, Deus, abençoando, cada dia ele ia poder falar tudo o que ele queria e o que sentia. Ele hoje está com 28 anos, vai fazer, está com quase 30 anos, mas está vivendo a vida, cuidando dele, muitos remédios em casa, caseiro. Eu fazia tudo para que eu visse ele bem, para que eu visse ele feliz. A minha felicidade era ver ele feliz. Se ele estivesse feliz, sorrindo, eu estava feliz. Mesmo com pouco, pouquinho que tivesse em casa, aquele pouquinho de feijão, aquele pouquinho de farinha, para mim fazer um beiju para meus filhos comer pela manhã, porque faltava. Meu esposo, ele trabalhava cavando buraco de seca no Nordeste, que faz aquela seca de estaca, que chama, não sei se aqui tem algum nordestino, conhece. Meu esposo trabalhava na diária. Cavando aqueles buracos com a cavadeira no chão, a terra seca. Ele passava o dia, chegava em casa arrasado, para ganhar aquele dinheirinho, para comprar o alimento somente, porque não dava para comprar uma roupa nem um calçado. E, graças a Deus, com tudo isso, eu estou aqui para contar essa história. E falo para todas que aqui está. Com Jesus, somos mais do que vencedora. só Deus é quem tem essa força para nos dar. E essa superação é porque é só Ele. Eu agradeço a todas essas pessoas, as pessoas daqui, da Câmara Municipal, que estiveram lá em casa, que foram lá fazer todo esse trabalho. Eu quero agradecer de coração, nunca vou esquecer nenhum, que foram na minha casa, as meninas, as moças, as vereadoras, que prepararam, as mulheres que estão todas aqui também, homenageando, que coisa linda, para nós, nós merecemos, somos guerreiras mesmo, com a graça de Deus que vencemos. Eu agradeço a todo esse trabalho que foi feito aqui, maravilhoso. Verinha, que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Eu não esperava isso, mas, como eu falei, Deus sabe todas as coisas, né? Deus ama os pequenos também, né? E graças a Deus estamos aqui e eu quero agradecer todos vocês de coração, que Deus abençoe a todos com muita saúde, com muita felicidade, com muita paz, que Deus abençoe muito vocês cada dia e que esse trabalho, ele permaneça, vá adiante, para que todas as mulheres também, se as mulheres precisam se sentir felizes, porque nós merecemos. Eu agradeço a todos que tiveram em nome de Jesus. Eu nunca vou esquecer de nenhum de vocês, que Deus potreja a todos vocês aqui, todos, que o Senhor potreja e abençoe. E Deus te abençoe, verinha. Tudo de bom, viu? Para você. Aplausos Antes de finalizar, eu gostaria de fazer um registro que o Senado Federal distinguiu com o prêmio Berta Lutz, a querida, em memória, Débora Bonafé, pelos relevantes serviços prestados às ações em favor das mulheres, e que iniciou e esse trabalho foi iniciado na Prefeitura. Então, quero aqui fazer esse registro, agradecer a Maruda Prado que nos lembrou a respeito. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nós registramos nossos sinceros agradecimentos. Professora Celinha, nosso muito obrigado, a Secretária de Finanças, Odila, que representa o prefeito e há de se fazer aqui um registro que no comando da nossa cidade junto com o prefeito, se não me falha a memória, a maioria do secretariado é de mulheres, né? Então, saudar aqui na sua pessoa, Odila, todas as secretárias que atuam na gestão do nosso município. Saudar também a Dona Maria de Lourdes, que história linda, assim, tem todas as histórias lindas, né? Doutora Paula, Marcela Vitti, Roberta, Tenente Marcela, querida Marli, que representa o deputado Padre Afonso, as funcionárias aqui da Câmara, nosso agradecimento. André, acho que a ideia foi sua, não é isso? Do Rodízio? Então, olha, vamos, uma salva de palmas ao André. Realmente, foi muito boa a dinâmica que você propôs para a gente aqui de alternar a presidência. Tem vários nomes aqui, espero que eu não esqueça, mas eu faço um agradecimento à minha assessoria, na pessoa da Mariana, que está aqui, que me ajudou bastante nesse trabalho, na condução aqui de tudo. Está até agora comigo desde cedo, né, Mariana? Hoje ela enjoou de mim. Mas, enfim, a minha filha que está aqui no gabinete me esperando, mas está fazendo tarefa, né? Porque, enfim, essa hora está tardando, já deve ter acabado, mas veio com a mãe hoje para cá. Minha mãezona que está nos assistindo, minhas irmãs, as mulheres da minha vida. Em casa, nós somos a casa das sete mulheres. Então, era assim que o meu pai sempre brincava com a gente, quando se reunia todo mundo. Então, ficava aquela mãe, as três filhas e as netas, né? Então, dá sete, certinho. Então, a casa das sete mulheres. Também aqui, eu faço um registro ao meu marido, Davi, participar da vida política exige muito sacrifício. e não é todo mundo que peita isso com a gente e que entende. Não só da vida política, mas da vida profissional. Se dedicou, se comprometeu, vai exigir, muitas vezes, deixar a família em casa, não é? Para poder se dedicar ao próximo. E, quando a gente tem um companheiro que compreende essa dimensão, aí a gente tem a oportunidade de ser, né? A nossa essência em absoluto. E eu sou muito feliz por caminhar hoje com você, querido. Também, aqui, as nossas homenageadas, né? Essas mulheres que, com suas histórias de vida, inspiram, nos dão exemplo de que é possível vencer sem se endurecer e é possível ser mulher com entusiasmo, muitas vezes, suor, lágrima, mas com muito amor, amor verdadeiro, sentimento. Às senhoras, aos senhores, telespectadores da TV Câmara, Taubaté, aos internautas que acompanham ao vivo essa solenidade, às servidoras da Câmara, às queridas vereadoras, vereadora Vera, já foi até, inclusive, minha homenageada, homenageada, vereadora Goretti, que também, certamente, um dia estará aqui conosco, sendo uma das homenageadas, porque também tem uma história, uma história muito bonita e que sustenta, muitas vezes, a gente passa aqueles apertos, ela vem com aquela palavra, com aquela fortaleza. Vereadora Graça, que foi nossa presidente, companheira também, às vezes, o pessoal pensa assim, ah, mas a Graça, calminha, e eu falei assim, mas ser firme, e, enfim, cada uma de nós, com o seu tom, o seu jeito de fazer, né? Muito bom compartilhar desses momentos com vocês e aprender com vocês. A todos, enfim, que nos honraram com suas presenças, o meu muito obrigado do Poder Legislativo Talbatiano, declaramos, então, encerrada esta solenidade. Aplausos 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 Obrigado.